Olá meus amigos, hoje eu estou aqui na Zona Leste de Porto Velho para apresentar para vocês um projeto de esportes chamado Tribu Design, onde ajuda as crianças carentes aqui na Zona Leste. O projeto social Tribu Design ajuda crianças e adolescentes de famílias carentes a terem uma oportunidade de vida melhor. Através do Jiu-Jitsu, muitos jovens estão deixando as ruas para focar no esporte, mudando completamente as suas vidas. Meu sonho é participar do campeonato mundial e representar o Brasil e ser reconhecido por todo o Brasil e por todo o resto do Universo. Então, o nosso projeto é baseado em três princípios, é família, escola e treino. Ele tem que ser bom em casa, bom na escola e bom no treino. Como não cobramos mensalidade para eles treinarem, nós cobramos as notas, bom comportamento, eles não podem ficar brigando na rua, eles têm horário para fazer essas coisas em casa, tem que ajudar os pais também, né? Porque esse é o maior exemplo que a gente fala, não é só ser bom no tatame, mas ser bom no dia a dia, na vida, né? E se você gostou dessa matéria, já ajuda compartilhando e comentando, pois isso ajuda demais no alcance das pessoas para que mais pessoas conheçam nossos trabalhos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!